Fala galera, professor Geraldo Neto voltando aí, vamos dar continuidade ao nosso estudo em atos administrativos, perfeito? Show de bola, vamos lá. Na aula de hoje nós vamos trabalhar atos simples, complexos, compostos e dando continuidade às classificações, ok? Vem comigo. Cai muito em prova isso, tá? Olha só, atos administrativos simples, complexos e composto. Galera, simples, complexo e composto. Isso daqui, você pode ver divergências doutrinárias acerca disso. O que eu estou colocando para você é o que é majoritário em concurso público, perfeito? Então, vamos cair dentro, tá? Olha só, ato administrativo simples, é aquele que resulta da vontade, da manifestação de vontade de um único órgão. Seja ele unipessoal ou seja ele um órgão colegiado. Isso é irrelevante, beleza? Aqui, ó. Sendo irrelevante o número de agentes que participarão da edição do ato. A edição do ato simples, ela depende da vontade de um único órgão e independe de aprovação ou homologação posteriores. Por que se depender de uma homologação, de uma aprovação, dependendo de como vai se dar essa aprovação, essa homologação, eu posso ter um ato complexo, um ato composto. Então, pensa, se um único órgão pratica aquele ato e não depende mais de nada, eu estou diante de um ato simples, perfeito? Aqui, ó. Exemplo. A edição de um parecer sob a responsabilidade de determinada autoridade administrativa ou o despacho de um servidor ou uma decisão proferida por um conselho de contribuintes. Perfeito? Isso é um ato simples, beleza? Eu não vou depender de ninguém, de mais nada. É um ato simples. Acabou. Não tem como você errar isso daí na prova, tá bom? Aqui, ó. A decisão proferida a um conselho de contribuintes. Nesse caso, apesar de ser composto de vários membros, ou seja, apesar daquele conselho de contribuintes, daquele órgão ser um órgão colegiado, a decisão é uma só, representando a vontade da maioria. Perfeito? Então, embora seja um colegiado, aquele colegiado pode ditar um ato simples, perfeito? Show de bola? Vambora, vamos adiante. Ato administrativo complexo. É aquele que depende da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos para que ele seja editado. Então, olha, simples, um único órgão. Ato complexo, dois ou mais órgãos. Eu tenho que ter a manifestação de todos para que ele seja editado. Perfeito? Aqui, ó. Apesar de ser um único ato, lembre-se, o ato complexo é um único ato, mas ele carece da manifestação de mais órgãos, de dois ou mais órgãos. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista um consenso entre diferentes órgãos para que possa produzir efeitos desejados. É possível citar como exemplo os atos normativos editados conjuntamente, pois dois ou mais órgãos, tais como portarias, conjuntas editadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil, elas devem chegar no consenso. Perfeito? Estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá, continuando aqui com você. Olha só. Aqui, ó. Editadas pelo Poder Judiciário. Exemplo, a portaria conjunta 01 de 2007, que regulamenta adicionais e gratificações no âmbito do Judiciário. Ou seja, eu tenho vários exemplos para trabalhar isso com você. Um exemplo que é muito bacana, que cai muito em prova, é a aposentadoria. Porque eu tenho a manifestação do órgão que pertence o servidor e a manifestação do Tribunal de Contas. Após as duas manifestações, é que eu tenho a prática de um único ato, que é o ato de concessão da aposentadoria. Perfeito? Depois eu vou botar isso tudo no claro para você, tá? Olha só. Continuando com você aqui, ó. Nesse caso deve ficar claro que existe uma manifestação conjunta de vontades, tá? Eu não tenho uma manifestação principal e a outra acessória. É uma manifestação conjunta de vontades. Grave isso. Perfeita? De todos os órgãos envolvidos antes do ato ser editado. Por outro lado, ato administrativo composto é aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade. Todavia, para que se torne execuível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Então, você tá percebendo que eu tenho uma manifestação principal e uma manifestação acessória. Essa acessória, ela pode ser uma autorização, uma aprovação, uma ratificação, uma homologação. Perfeito? Foi? Olha só. Nesse caso, o ato composto, o seu conteúdo, ele é definido por um órgão. Mas, para que ele produza seus efeitos, é necessário a manifestação de outros órgãos. Perfeito? Aqui, ó. Um exemplo, como ato composto, podemos citar a nomeação dos ministros do STF. Aqui, ó. Nas palavras da própria de Pietro, ela diz, ó. Teríamos um ato principal, que é a nomeação efetuada pelo presidente da República, e outro acessório secundário, que seria o quê? Aquela sabatina feita pelo Senado Federal. Porque somente após a sabatina é que vai ser ratificada aquela nomeação feita pelo presidente da República. Perfeito, galera? Sim ou não? Estamos juntos? Olha só. A gente tem que ter muito cuidado com isso, muito para não confundir composto com o complexo. Por quê? O complexo, ele depende da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos para que seja editado. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista esse consenso entre os diferentes órgãos. Beleza? Somente assim ele vai produzir efeitos. Tá? Há exemplos que ocorrem na relação da aposentadoria, conforme eu já disse para vocês. Somente após a manifestação de todos os envolvidos, ou seja, do órgão a qual ele pertence e o tribunal de contas, aquele ato ele se aperfeiçoa. E aí eu tenho a aposentadoria. De outro lado, eu tenho o ato composto, que é aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade. Mas, para que se torne execuível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Geraldo, desenha porque eu não entendi? Claro. A gente desenha. Olha só. Ato simples. Eu tenho o quê? Um único ato. Beleza? Esse ato, ele pode ser feito por algum órgão singular. ou colê-giado. Beleza? Agora, ato complexo. Eu tenho dois ou mais diferentes órgãos. Tá? Dois ou mais diferentes órgãos que, depois das suas manifestações, eu tenho a prática de quê? De um único ato. Perfeito? Aqui eu tenho o órgão um. Aqui eu tenho o órgão dois. Tá? Exemplo. Aposentadoria. Show de bola. Agora, e o ato composto, Geraldo? O ato composto, eu tenho um ato principal. Beleza? E de outro lado, eu tenho um ato acessório. o ato principal. Para que o ato principal venha a produzir os seus efeitos, eu tenho que ter o quê? O ato. Acessório. Esse acessório, ele pode ser o quê? Uma ratificação. Ele pode ser uma homologação. Ele pode ser Beleza? Tanto uma ratificação, uma homologação, uma, enfim, uma decisão de uma confirmação, entendeu? Beleza? Me dá um exemplo, Geraldo, sim. Aí tu bota aqui, escolha do ministro do STF. O presidente tem um ato principal e o Senado Federal tem um ato acessório. Perfeito? Então, essas daqui são as diferenças aqui em gráficos do ato, com o plexo do ato, composto e do ato simples. Perfeito? Show de bola? Facinho, facinho isso daí para você. Tá? Não tem mistério. Ok? Aperta seu pause aí para copiar que eu já vou apagar. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai para a classificação de ato nulo, ato válido e ato inexistente. Galera, isso é bem tranquilo de você entender. Porque agora a gente vai analisar dentro dos elementos do ato administrativo se de fato eles foram editados ou não conforme a lei, se eles respeitaram os regramentos que eram-lhe impostos para a sua produção. Perfeito? Acompanha comigo aqui, olha só. Ato válido é aquele editado em conformidade com a lei, ou seja, todos os seus elementos eles estão de acordo com a lei respeitando-se todos os requisitos necessários para a sua edição, ou seja, foi obedecida a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então fala comigo assim em casa, ato válido, fala. Isso. Agora repete comigo assim, todos os elementos estão de acordo com a lei, fala. Perfeito. Então, o ato válido é quando todos os elementos, todos os requisitos, que é a mesma coisa, requisito e elemento, estão de acordo com a lei. Foi? É importante que a gente entenda o seguinte, que todo ato válido, ele necessariamente, ele é eficaz. Pode ocorrer de o ato ter sido editado nos termos da lei, porém, para que possa produzir efeitos, às vezes, ele depende da ocorrência de um evento futuro e certo, ou seja, um termo, ou de um evento futuro e incerto, uma condição. Tá? Então, o ato válido, ele necessariamente, ele é eficaz, mas ele pode ainda depender, ele pode ser aquele ato pendente, que é o ato dependente de termo ou condição futura. Beleza? Vamos lá. Por outro lado, o ato nulo é aquele ditado com vício. Então fala assim, ato nulo, fala, ato nulo, isso, fala, vício insanável, fala, vício insanável. Vamos lá, tio Geraldo, por que você está falando isso? Eu tenho dois tipos de vício, o vício que dá para consertar, que dá para sanar, e o vício que não dá para consertar, não dá para sanar. Um exemplo, você, meu amigo que está assistindo essa aula, chegou em casa, passou no concurso público, chegou em casa com a cabeça pintada de loiro. Você, moreno como eu, pintou a cabeça de loiro. Sua mulher odiou. Está com vício? Está. Mas espera aí, ou tu pinta o cabelo ou raspa a cabeça. Acabou. Sanou o problema? Sanou. Ela precisa trocar de marido porque você pintou o cabelo? Não. Dá para consertar. É um vício sanável. Agora, um vício insanável. Você chega em casa e ela descobre lá pelas conversas do teu WhatsApp que você tem 27 famílias. Fora ela. Espera aí, tem como consertar isso? Não tem. Isso é um vício insanável. Perfeito? Então, isso é um ato nulo. Cai para dentro da matéria. Quando você ouvir falar em ato nulo, é que eu tenho um vício e não dá para consertar esse vício. Aí, eu estou diante de um ato nulo. Agora, quando eu tenho um vício e esse vício dá para consertar, o que eu faço? O ato é anulável. Beleza? Olha só. Ato nulo é aquele com um vício insanável em algum dos seus requisitos de validade. Entretanto, apesar de ser nulo, ele é válido. Olha lá, perdão. Apesar de ser nulo, é válido destacar que o ato ele produzirá os seus efeitos até que o poder judiciário ou a própria administração pública estabelecer ao contrário. Essa possibilidade, ela ocorre devido a o quê? O que a gente aprendeu nas aulas passadas? Presunção de legitimidade, legalidade. Beleza? Show de bola? Que é um dos atributos do ato administrativo. Então, peraí, Geraldo, olha só. Eu tenho um ato que ele tem um vício e esse vício, o ato é viciado, ele vai produzir efeitos? Vai. Olha para cá. Peraí. Olha para cá. Ó. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Beleza? Se todos estão ok, eu tenho o quê? Ato válido. Beleza? Agora, se eu tenho um problema com, por exemplo, a forma, opa, eu estou diante de um, aqui, de um vício, tá? Por exemplo, a forma de exteriorização daquele ato deveria ser escrita. Por exemplo, a nomeação do servidor, ela deveria ter sido publicada no diário oficial. e, na verdade, não foi publicada no diário oficial, foi feito verbalmente. Tenho vício na forma? Tenho. A partir do momento que você identifica o vício, beleza, eu já sei que tem um defeito, mas ele vai produzir efeitos até que alguém analise isso. E dessa análise, beleza? Ó. dessa análise, o que que pode sair dessa análise? Ou sai uma anulação, ou eu conserto esse vício. Sai o quê? A con validação. com validar, eu vou consertar e vou manutenir esse ato. Perfeito, galera? Foi? Estamos juntos? Sim ou não? Olha só. Então, eu tenho que ficar atento a isso. Tá? Perfeito? Copia isso que eu botei aqui agora. Aperta o pause e copia, que eu já vou apagar e vou fazer um outro mapa mental aqui em cima agora. Para a gente distinguir o que que é nulo, deixa eu sair da reta aqui para você copiar. O que que é nulo, o que que é anulável. O que que eu posso consertar, o que que eu não posso consertar. Beleza? Tá? Então, vamos embora. Por que que eu boto o ff.com? Porque foi o que eu falei desde o início. Todos os mapas mentais que eu fizer vão ser em cima do ff.com. Você pode transferir ele para o teu Confifomob, não vai ficar igual. Beleza? mais aí é contigo, tá? Vamos lá. Eu tenho forma, eu tenho finalidade, eu tenho competência, eu tenho objeto e eu tenho motivo. Beleza? Então, a gente bota aqui. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a agência de fomento do Amapá. Nós aqui da LAC Concursos, nós preparamos um supercurso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, da LAC Concursos grátis, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo porque eu vou passar um código promocional para vocês para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da LAC Concursos. Vem comigo. Então, nós aqui da LAC Concursos fizemos um supercurso online para a agência de fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de 20 reais. você tem aí 100 dias de acesso. Um curso supercompetitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior todas as áreas, economista, advogado e assim por diante. Só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimento gerais. Língua portuguesa e conhecimento gerais por apenas 100 reais. É isso mesmo. E esses 100 reais você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado. Pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado. Já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo. Graças a Deus. E se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou para a gente do curso online grátis. Sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? aulas grátis aqui da Lá Concurso, né? Curso grátis de sete dias inteiros. Eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo. clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você vai ter que colocar este código promocional a FAP YouTube do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de sete dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês. Pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na LAConcursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da MAPA 2018 e 2019. Forte abraço. Tchau.